Salve, salve família, tranquilidade com vocês, como é que tá tudo? Dez, graças a Deus, boca, salve na voz Galera, é o seguinte, vem trazer mais um projetinho, mais um vídeo pra você aí que curte, que gosta, que acompanha o nosso trabalho Isso é muito importante, quero agradecer de coração Você que não é inscrito, fortalece aí família, estamos no caminho do crescimento aí, nosso objetivo é isso E com o apoio de vocês a gente consegue chegar lá com mais força, com mais ânimo, com mais energia, beleza? Então é isso aí, galera, tem o meu Instagram, se você quiser saber mais detalhado aí Tô sempre postando alguns vídeos, algumas fotos lá É arroba bocassaudi, é só você encostar lá É, segue a gente lá que isso é muito importante também É, comenta, compartilha aí, aciona o sininho das notificações também Pra você não perder as novidades Tô com uma paredinha bocassaudi aqui que vai ser desmontada, vamos fazer um panavoê nesse som aí Então se você quiser saber como vai ficar o futuro, como vai ser o futuro desse projeto É só você acompanhar os nossos vídeos aí que a gente vai tá mostrando tudo pra vocês, beleza? Então vamos falar do projeto aqui, caixa pra dois medezinhos de seis polegadas aí, bem pequeno Duas, é, D250X com cone cor de laranja Um ST400 de cada lado Na verdade vai ser uma coneta pra cada lado e um, é, um Twitter pra cada lado também Aqui em cima vai ficar o aparelho, nessa parte superior Na parte de trás ali já vai ter integrado o painel de módulos Então acompanha a partir de agora, eu já dei essa adiantada aqui, família Pra ficar legal, pra não ficar muito longo o vídeo Então essas partes aqui vocês já vêem nos meus vídeos aí Como que monta, é super fácil, simples Então vou continuar agora e mostrar pra vocês os detalhes, beleza? Já conto com a sua audiência, conto com a sua presença até o final aí Acompanha nós, tamo junto e vamos pra cima Acompanha nós, tamo junto com a sua audiência 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.